Música Ah, Beto, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É, sim Meu amigo, a gente está no bairro Betinho, aqui na zona sul da capital, na rua Angélica A situação aqui não está nada fácil, a situação aqui é complicada demais para a população desse bairro Olha só, meu amigo, o carro do lixo faz tempo que não passa Olha, filho, mostra aqui essa situação O tanto de lixo que não tem nesse local Muitas moscas, não é verdade? Arriscado as pessoas aqui a doercer devido a esse lixo todo aqui nesse local A rua encontra-se na prefeitura, segundo os moradores, como pavimentada Mas cadê o calçamento, filho? Mostra aí, olha aí Meu amigo, cadê o calçamento aqui? A gente vê muito é mato, lixo, é sujeira, meu amigo Enfim, a gente vai mostrar o pior de tudo Mostra aí, filho Meu amigo, é essa gambiarra Aqui a Eletrobras está devendo uma visita, meu amigo É, o saneamento básico aqui não existe, não é verdade? Olha só, mostra aí, filho O saneamento básico, meu amigo, está faltando nesse local E a população que mais clama é o poder público nesse exato momento Para vir e verificar o que está acontecendo no bairro Betinho, na rua Angélica Sem dúvida nenhuma, aqui a situação é bastante preocupante para a população Ah, eu quero calçamento aqui porque eu tenho um deficiente que é meu pai Eu preciso fazer fisioterapia dele Eu não levo ele porque... Eu tenho que ficar baixado Se o deficiente não entra, se eu preciso de uma ambulância, não entra No táxi, não entra de jeito nenhum para cá, não passa carro não Até na cadeira de roda fica muito Mas às vezes você carrega ele aqui? Carrego sim Não, eu digo na cadeira de roda Carrego, mas é complicado, tá? Aí o Firmino já veio aqui e disse que ia ajeitar, mas até hoje nunca apareceu Esse tanto de lama, tanto de entulho, essas gambiarra Tudo a gente está precisando de ajuda de alguma pessoa Um braço forte Porque nós sabemos que todo tempo da política disse que vai fazer e nunca fez nada Então a gente tem que realmente bater em cima Porque se eles estão lá, é porque os pobres ajudam eles, botam eles lá na Câmara Esse daqui disse que tomou duas Tolito, mano É? Mas é bonito, entendeu? Pois é, rapaz, o Paulinho Paixão, me lembrei dele aqui agora Você sabe cantar alguma música do Paulinho Paixão? Sei Cante aí Eu amo, voltou Mas não foi você não Marinho, vela aqui, ó É uma cachaça pura Pai, eu te amo Ô gato, meu amigo Tchau, gatinho Olha, a gente vai mostrar também aquela situação Filho, mostra lá Ali, gente, é para ser uma passarela, né? Mas até hoje nunca foi feito, não é verdade? Mais uma vez eu volto a dizer que segundo os moradores aqui na SDU Dizendo que está lá, claro Constando isso também Quer dizer, mas o que a gente está vendo é outra realidade, não é verdade? Olha só Nós somos os Vingadores E viemos vingar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É com você, Beto O que 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 o